A candidatura do PSOL é a candidatura de um partido que ainda não teve a oportunidade de exercer o poder. O senhor acha que é possível imaginar uma situação, no caso de um governo do PSOL, em que seja possível um embate com os interesses econômicos, diferente da forma com que os governos, em geral, têm conseguido se posicionar? A nossa economia é uma economia de necessidades. E, se as necessidades só fossem o critério, não haveria um problema ecológico tão grave. O problema ecológico é tão grave por causa do capitalismo, porque o capital não tem limite. E é da lógica dele, não é questão de boa vontade. Não é questão de boa vontade, de boa vontade. Esse é um bom empresário, empresário ecológico. O empresário ecológico mesmo quebrou. O empresário que for ecológico de verdade quebra. Você tem que ser realmente ecológico até um certo ponto. Lembra muito a minha mulher. A minha mulher não gosta de dar remédio. De jeito nenhum. Ela tem mania que remédio é um perigo. Uma vez chegou um médico lá em casa, estava um menino com dor de garganta. O médico disse, olha, precisa receitar aqui. Quando ela viu a receita, 8 mil unidades de penicilina é demais, Plínio. Vou dar só 4. Falei, oh bem, então não dê nada. Porque se dá 4, não resolve. Tanto é verdade que desde o Clube de Roma, que eu li nos Estados Unidos, quando eu morava lá, com uma enorme animação, a verdade é que os resultados do ecocapitalismo são precários, são mínimos, são quase desprezíveis. Se fossem realmente cuidar de parar isso que está se tornando um perigo. Um perigo. Só no efeito estufa, o razoável é 320, nós estamos com 390 partículas por um milhão, o que é um absurdo. Então, realmente, a minha posição... Um cinco minutos demorado, senhor? O outro... Ah, olha aí. Aí, Carlos. Não, porque senão fica parecendo que eu estou monopolizando e eu não quero nada disso. Nós somos contra monopólios. Todo tipo e qualquer de monopólio. Então, respondo. Nós temos um programa, o nosso programa é um programa radical. As empresas dão dinheiro para as campanhas eleitorais, para os candidatos, muitas vezes, sem aparecer, sem cobrar compromissos ideológicos, sem identificação direta, estou apoiando tal candidato porque estou de acordo com isso ou com aquilo. Muitas vezes, uma empresa dá dinheiro para dois ou mais candidatos. As empresas utilizam também do recurso do fundo partidário, ou fazer a doação para o partido, para que ele não apareça claramente para qual candidato que foi destinado. E, depois, o que a gente vê, ou pelo menos o que se supõe, é que a retribuição vem quando o partido ganha as eleições, seja licitações, favores ou coisas do gênero, indicações de cargos. Até quando a gente vai manter essa equação perversa? O senhor não acha que o financiamento público poderia ser um caminho para mudar essa relação? Financiamento de campanha só vai ser público a hora que nós tivermos força. Enquanto nós, do PSOL, não tivermos força, vai ser privado, por duas razões. Primeiro, porque é uma forma de conseguir cumplicidade. Na hora que uma empresa particular dá um dinheiro para um político, ela está ficando cúmplice dele numa coisa ilegal. Segundo, porque o financiamento privado é um processo de lavagem de dinheiro. Tem alguns candidatos que são candidatos que você vê claramente que ele não tem a menor chance, mas é uma ocasião de fazer uma lavagem de dinheiro. Então, isso não vai mudar, Margotes. Isso só vai mudar a hora que nós tivermos uma força popular realmente nova. E é isso que nós estamos tentando fazer no PSOL, recompondo uma enorme esperança que foi perdida com o Lula, foi perdida, foi enterrada com o Lula, e que nós estamos tentando fazer numa situação muito mais difícil. Porque quando o PT surgiu e eu estava lá, nós estávamos num processo de ascensão de massas, as massas estavam na rua, nós tínhamos acabado de fazer as diretas já. O povo estava um pouco decepcionado com o final da direta já, porque aí o Fernando Henrique deu aquela de cúpula e fez a chamada constante da história brasileira, a conciliação de cúpula. E deixou o povo vazio na rua. O povo estava descontente, foi direto para a constituinte e depois da constituinte foi para a primeira campanha do Lula, que foi um sucesso. Esse é um processo de criação de partido fácil. Agora, difícil é agora, que você tem uma dificuldade enorme para mobilizar, tanto que o Lula, na segunda eleição, não fez campanha, não fez comício. Eu não vi nenhum comício grande do Lula, o último comício grande que nós tivemos aqui foi em 1989, o comício do Lula no Paquembu. Depois disso, tem comício. Você bota 500 ônibus levando gente, você põe gente, mas não é comício. O comício com o caráter revolucionário, com o caráter de luta, esse comício não estamos vivendo ele agora. Então, num processo de descenso de massas, é extremamente difícil, extremamente difícil criar um partido. Mas nós estamos tentando. Na constituinte, eu fiz com o Zé Afonso da Silva um projeto de financiamento público de campanha, que, obviamente, não passou. O governo Lula, governo do PT, fez agora recentemente uma isenção de IPI para carros verdes, vamos chamar assim. Que tipo de isenção de benefício tributário o governo da Dilma Rousseff, se vencer a eleição, poderia fazer voltado para a questão ambiental, de geração de energia, de consumo, enfim. Desde o início da nossa gestão, nós buscamos uma grande aproximação com a área da fazenda, o ministro Mantegas, nossas equipes, e propusemos a desoneração de várias áreas dentro da seguinte linha. Não adianta nós termos grandes utopias ambientais e climáticas, e a chamada economia real, que são os juros, o crédito, o tributo, irem numa direção completamente diferente. Não vai dar certo. Então, nós propusemos várias, não só para os carros a etanol ou flex, mas também para os equipamentos da linha branca, geladeiras, mais eficientes, segundo o Inmetro. Você consome menos energia, você emite menos. E propusemos também para os equipamentos eólicos e também para o material reciclado. Propusemos várias outras. Essas quatro foram emplacadas. Eu quero dizer que, no caso dos equipamentos eólicos, nós ficamos um ano discutindo, porque não é simples, tem que especificar. A turbina, a hélice, a torre, isso foi concedido em novembro e teve uma influência no leilão de eólica em dezembro, que foi, não só por essa razão, mas uma delas foi um sucesso, 1.700 megas. Nós estamos atrasadíssimos em matéria de energia eólica no Brasil. Aliás, em Natal, em junho, fizemos um grande encontro com 20 secretários estaduais de energia e escrevemos a Carta dos Ventos, 12 pontos para alavancar a energia eólica do Brasil, dos quais um desses 12 era a desoneração. Uma outra que nós propusemos, o presidente Lula assinou em dezembro, foi a desoneração do material reciclado. Quem tira do chão vidro, lata, papel, para se converter em novo produto, ao invés de pagar imposto, ele vai ganhar um prêmio. Não só a questão dos impostos e da desoneração, os quatro que já foram feitos e outros que estão programados, mas em várias outras linhas, por exemplo, juro diferenciado, crédito diferenciado. A tese é que a economia real tem que entrar no clima, ou seja, tem que internalizar as metas, sem as quais nós não vamos cumprir o novo plano de mudanças climáticas.